Pula moço Ae Não deixa pular não tá Ega pra cima, não dá soco não Ega pra cima assim ó Espanta ela pra frente devagarzinho Vai, pode bater as pernas nela Vira ela pra lá, pode tirar a mão daqui linda Machucou? A coluna estalou, judei levantar aí Tá a porca Chame ele no pano Guaxão Tá desgraça Ô fazenda mera hein Olha aqui Corra Guaxão Corra Guaxão Embarque de paradão Se quiser bobear ele vai te pegar aí Olha Ropa 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 Essa não A pola Prova Ropa 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 Essa não Aida Você faz um beijo assim ó Parece tá ligado? É você deve bater Aí aí Ele apoiou o outro Segura, 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 segura! Segura, 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 segura! 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 Pegamos um taco! Pegamos! Vem! Uma, duas, duas! Uma com teia! Segura o taco! Segura o taco! Rapaz do céu, que morreu um monte de isso! Para, tira! Sorte! Cutoca! Cutoca!